A gerência da penitenciária Mixta de Parnaíba participou de uma qualificação em Brasília voltada para um projeto do governo federal, Dignidade Menstrual. Esta etapa visa implementar a produção de absorventes, beneficiando tanto as reeducandas do presídio quanto mulheres atendidas por outras entidades assistenciais. Os equipamentos para fabricação já foram adquiridos. As duas turmas serão formadas para iniciar o projeto. Fernando Caldas, que é gerente da penitenciária de Parnaíba, falou à TV Costa Norte sobre os avanços e os benefícios que esse projeto trará para a comunidade. Vamos acompanhar. No período de 28 a 1º, estivemos em Brasília, eu e a coordenadora dos cursos profissionalizantes da SEJUS, na sede da Senapen e na Penitenciária Feminina de Brasília, para um workshop em relação aos maquinários que iremos receber para a fabricação de absorventes do projeto do governo federal, Dignidade Menstrual. Lá, nós tivemos um treinamento sobre a montagem, manutenção das máquinas e fabricação dos absorventes. Esses maquinários virão para Parnaíba e serão montados com o treinamento que eu tive lá em Brasília e serão disponibilizados internos para que possam participar da fabricação. Internos do pavilhão feminino irão participar da fabricação dos absorventes. Esse projeto, ele tem como finalidade atender a órgãos públicos e pessoas com estado de vulnerabilidade. Todos os internos que participam desse projeto e de outros projetos aqui na unidade, eles recebem a remissão de pena. Nós temos em torno de 47 mulheres na unidade. Temos projetos educacionais, de trabalho e agora com a vinda dessa fábrica, teremos mais esse projeto que irá atender em torno de umas 8 a 10 mulheres ou mais, dependendo do andamento do projeto. A previsão para início do projeto é agora para o início do semestre de 2025 ou ainda? Estou aguardando ainda que sejam adquiridos os insumos e que a Secretaria de Justiça possa nos dar todo o suporte para que a gente possa iniciar o projeto. Os maquinários já se encontram em Teresina, irão ser recambiados para Parnaíba e logo após a compra dos insumos e a montagem dos equipamentos, iremos dar início ao projeto. Agora é Parnaíba que começa nesse pioneirismo, lá em Teresina também haverá disposição desse serviço? Sim, Parnaíba. Os maquinários que chegaram da Senapen serão destinados para a penitenciária de Parnaíba. É um projeto aí, Lucas, que garante a dignidade dessas mulheres apenadas e ainda promove também um treinamento para uma qualificação, desenvolvimento de competências enquanto elas estão cumprindo pena na penitenciária mista de Parnaíba com a finalidade aí muito primordial que é entregar a dignidade. Muitas dessas mulheres, elas ficam abandonadas e a gente vê que essa situação de falta de absorvente não é uma situação apenas de apenadas. Mas, desde uns dois anos para cá, essa temática começou a ser muito discutida no Brasil. Muitas meninas deixavam de ir à escola por conta da falta de absorvente que traz ali uma dignidade, é uma questão de saúde, de cuidado. Elementos como esses utensílios são, por vezes, caros e muitas vezes haviam relatos ali de que crianças ainda com 14 anos de idade, meninas deixavam de ir à escola, de frequentar, de sair das suas residências por falta aí desse item que é tão essencial na vida da mulher e que não há nenhum tabu da gente discutir assuntos como esse em horários em que nós estamos aqui justamente para conversarmos com a família que está reunida aí nesse horário do almoço. É um assunto que deve ser debatido sim e que bom que, a partir da penitenciária, gerando aí essa qualificação para essas mulheres, a comunidade terá esse suporte na produção de absorventes. Com certeza, Helder. Inclusive, você falava agora sobre dignidade menstrual e eu lembrava agora de uma questão que, inclusive, caiu no Enem, mas isso é um tema que você pode estar discutindo, inclusive, com o professor Quixaba, que é tão importante a discussão sobre o tema da dignidade menstrual, ainda mais para essas mulheres que estão ali já em uma situação bastante desafiadora e, através de um projeto como esse, vem aí trazendo uma possibilidade para atender essas mulheres, para dar mais realmente dignidade a elas. Então, vamos lá, vamos lá. Obrigado.